Olá, começa mais um Rede de Olhares pra você aqui pela UxTV. Nós que somos um canal de identidade, parceiros do canal Futura. Que tal conversar sobre algo que todos nós queremos e buscamos? A paz! Para começar o assunto de hoje, eu quero pedir para a Beatriz. O que significa, Beatriz, a cultura da paz? Bem, boa noite a todos, os que nos assistem e os que participam conosco deste programa. Eu diria em primeiro lugar que este termo cultura da paz é um termo novo. É uma ideia de poucas décadas. Ela expressa um projeto, um desejo, uma aspiração da humanidade de construir um mundo de paz. E o que é fazer o bem, Paula? Bem, fazer o bem, eu acho que diante de tudo, boa noite a todos também. Pegando exemplos que a prof. Beatriz falou, é praticar isso no dia a dia, né? É a gente se sentir responsável, cada um de nós, cidadãos, cidadãos de todas as idades, em fazer o bem, de forma simples, num olhar, num bom dia, e não falar que os outros, pois é, as pessoas não fazem, né? É a gente fazer. E pra ti, o que é fazer o bem? Pra mim, é alguém que faz o bem pra todos, tipo, pratica pra todos, né? Você, pra fazer o bem, que formas que você acha que tu tá fazendo o bem? Ajudando os outros. Eu acho que pequenas ações ajudam o mundo a mudar, porque tem pequenas coisas que eu acho que as pessoas já se sentem mais felizes vendo. Acho que até um olhar diferente, acho que já muda, muita coisa. Se trabalha a questão do fazer o bem com os jovens, que eu acho que a gente começa por aí, né? Começa trabalhando os jovens pra depois ter um mundo melhor com adultos, né? Com certeza, né? A gente precisa plantar uma semente pra depois poder colher os frutos bons, né? E lá na nossa escola, o trabalho é um trabalho feito, assim, num planejamento conjunto de todos os professores, coordenação, direção, funcionários. Nós escolhemos os temas relacionados. Nós estamos agora participando do projeto, né? Do fazer o bem. E na escola, integrando, né? As ações do dia a dia, a gente procura também proporcionar entre os alunos um ambiente saudável. A campanha fazer o bem no dia 24, ela está completando amanhã quatro meses, né? Ela iniciou quando completou um ano de morte do meu filho. E, resumidamente falando, nós estamos pensando de que forma enfrentar essa dor, né? Que a gente enfrenta todos os dias e acredita que num ano não vai ser diferente. Mas a gente não queria passar por aquelas coisas de missa e... No final, a gente passou, mas lançando a campanha, né? Então, a campanha veio pra a gente semear o amor. E a melhor forma que a gente encontra, né? Isso é uma coisa muito dolorida, não tem explicação. Mas faz parte disso. O Germano tinha feito uma atividade na escola, que eu encontrei o livro depois do desaparecimento dele. Porque foi um livrinho que ele trouxe pra casa no final do ano eletivo. E nós saímos de férias. E quando nós voltamos de férias, foi no dia que nós voltamos no domingo à noite. Na segunda, o Germano saiu pra comprar o presente pro amigo. E na terça, ele foi passar o aniversário com o amigo. Então, foi logo que nós voltamos de férias. E na quarta de manhã, eu encontrei o livrinho. O livrinho é a diarista maravilha. E ela luta... É uma diarista que sai de casa todo dia pra trabalhar. E ela luta pelo bem do Brasil. A gente foi no bairro Cânion conhecer um grupo que também faz o bem através da música. Pelos passos criativos, o hip-hop aproxima as pessoas. Eu envolvo vários tipos de cultura, de danças, no hip-hop. Então, eu sinto bastante alegria. O hip-hop, ele te dá a liberdade de expressar do jeito que você quiser. Então, sabe, cada um tem um corpo diferente. Cada um vai fazer um movimento diferente. Sabe, cada um caminha diferente, cada um dança diferente ou canta diferente. Fica uma cultura rica com vários diferenciais. O professor Gê, como é conhecido, trabalha com música de rua há quatro anos nos centros educativos dos bairros da periferia de Caxias do Sul. Por meio dessa cultura, as crianças crescem e aprendem valores. Hip-hop faz gente treinar e dançar. E faz criar amigos também. Que todo mundo se une para fazer uma coisa, que é hip-hop. E ajuda a quebrar preconceitos também. Tem sempre que se ajudar, nunca falar uma coisa assim. Ah, eu não vou te ajudar porque tu é preto, não vou te ajudar porque tu é branco. Eles acabam percebendo que, na verdade, um precisa do outro. Na arte, precisa disso. Qualquer lugar precisa disso. O movimento que nasceu das ruas ensina outro valor importante. A cultura da paz. O hip-hop significa muitas coisas. Tipo, paz, felicidade. Tem muita gente que fala que o hip-hop é para as coisas mal. Não, mas até hoje o hip-hop está me levando para coisas boas. Porque se não fosse o hip-hop, eu não conhecia ninguém daqui. Tu vê, de estar com certos bondes, a gente tem dificuldade. Hoje em dia, em Caxias, a gente está com uma dificuldade que é os bondes. Então, o nosso bonde mesmo é dar paz, é dar alegria, é diversão. Até o professor Gê fala da questão dos bondes, que a gente discute bastante. Agora a gente tem visto aqui em Caxias do Sul. Mestre Brasil, a questão, você que é mestre de capoeira, também é uma cultura que está nas ruas, né? Como é que é lidado também? É o mesmo estilo do hip-hop. Trabalha a questão da paz também, né? Olha, eu primeiro queria cumprimentar todos e dizer que eu sou privilegiado, né? A Ux vem abrindo alguns espaços para as comunidades mais populares da nossa cidade. E eu tenho tido esse privilégio. E principalmente assim, ter conhecido essa mãe, né? Que eu inicia a cumprimentar de coração a senhora, assim. E ele dizia assim que, às vezes, no momento de dor, a gente descobre que a gente tem algo de bom a fazer, né? E falar, assim, sobre o trabalho que a gente faz com a capoeira. Nós já fazemos o trabalho desde 1985. Na verdade, hoje, em Caxias, chega aproximadamente 16 bairros aí, várias comunidades. Ali nessas crianças ali que estavam fazendo o hip-hop também são nossos alunos da capoeira. Provavelmente, esse lugar ali é lá no Câmis, São José, lá no Cânion, né? E na Zona Norte, nós temos um grande trabalho. Primeiro ensinamento, porque uma da gente, nos últimos 10 anos, eu procurei fazer uma... Observar os mais variados grupos sociais. De princípio, a gente pensava que pessoa violenta era quem estava na zona periférica. Depois, a gente começou a ter uma observação maior, vimos que, na verdade, ela está em todo o setor da sociedade. No ano de 2013, podemos dizer assim, que se há uma epidemia do crack, que ele não chegou por nada. Ele chegou pela falta de amor da sociedade, de ambos os grupos, né? E, às vezes, a raiva, ela é muito mais fácil de sair do que a questão do fazer o bem, em alguns momentos. Porque a gente vê o quanto se fala de violência e o que a gente vê, até no trânsito, as pessoas são mais violentas. O que que acontece, Paulo? Bom, boa noite a todos. A questão da manifestação ou da expressão dessas emoções e afetos tem muito a ver com a criação, com o meio. Concordo, né? Mas, na verdade, se a gente for abstrair essa ideia da presença do pai, da mãe, que hoje em dia a gente também trabalha ali na Zona Norte, no Crasnorte um tempo, conheço aquela região também e algumas outras. A partir do momento que eu fui para o Crias, ou para a Central Judicial de Pacificação Restorativa, muitas dessas crianças estão afastadas dos pais, ou os pais afastados dos filhos também. O que a gente tem que encontrar é uma forma de envolver a comunidade. O que que é o Círculo de Construção de Paz? É um espaço onde se abre a possibilidade para as pessoas envolvidas, ou num conflito, ou numa tomada de decisão difícil, que elas se encontrem e tenham um espaço de cuidado, de respeito, para chegar à melhor solução possível. E essa solução vai partir das pessoas que fazem parte do Círculo. Existe um facilitador que vai organizar o espaço, que vai convidar as pessoas, mas o facilitador está ali para manter esse espaço ordenado, esse espaço respeitoso. Quem vai chegar, quem vai trazer a solução para o problema, se for um problema? A resolução de um conflito, se for um conflito, ou uma tomada de decisão, são as pessoas que vão fazer parte desse grupo, que estão fazendo parte desse Círculo. A Dona Terezinha, do bairro Marechal Floriano, daqui de Caxias, está na linha. Tudo bem, Terezinha? Alô? Dona Terezinha? Caiu ali. A dor daquela mãe, que perdeu um filho, o marido, acho que foi isso, né? Sim. E eu queria ter um pouco daquela dor e dar um abraço nela. Eu queria dar um abraço de fazer o bem. E quando uma pessoa está triste, o que a gente faz? O bem é chegar na pessoa, seja quem for, branca, preta, pobre, rica, dá um abraço, senta, conversa, tem uma palavra amiga. E eu quero falar com a profe, que trabalha com os menores ali do Colégio Municipal, 19 de abril, daqui de Caxias. Como você trabalha a questão do fazer o bem ou a questão da paz com os pequeninos? Bom, a escola já tem isso inserido no contexto, nas atividades, a gente sempre parte dessa cultura de paz. Com os pequenos, é um pouquinho assim, não é complicado, mas eles são muito verdadeiros. Então, eles têm muito essa questão de que eu tenho vontade, eu faço. E a gente precisa mediar, muitas vezes. Porque, muitas vezes, para eles, não é ruim o que eu estou fazendo. É só verdadeiro, é o meu sentimento. A escola sozinha não faz absolutamente nada. A gente tem buscado com as famílias dos nossos alunos uma parceria. Nós e os pais, nós queremos a mesma coisa. A gente quer o bem dos nossos alunos e eles querem o bem dos filhos deles. Então, a gente procura trabalhar dessa forma. Nós tivemos a escola de paz, até a semana passada, com uma participação muito boa dos pais. Mas, em parceria com a Cipave, também a gente traz palestras, procurando sempre instrumentalizar também os nossos alunos, os professores, toda a comunidade. Quebrar preconceitos também é uma maneira de fazer o bem. Tu concorda? Bom, concordo, porque fazer o bem para mim é como pegar uma pessoa que está com o seu coração cheio de coisas más. Então, a gente vai lá, enche o coração dela de coisas boas. Tipo, ela vai se alterar, ela vai compartilhar, tipo, sobreviver. Então, fazer o bem para mim é ajudar uma pessoa, ajudar a outra. Tá certo, obrigada. E para ti, o que é fazer o bem? Fazer o bem é de um gesto simplesmente de um oi até um presente que tu pode dar. Um sorriso, tu chega num ônibus, a pessoa está te olhando, tu dá um oi para ela, um cobrador, um motorista. Tu chega no seu trabalho, dá oi para o chefe, para os seus funcionários. E espalha esse bom sentimento que você tem dentro de você para todos que estão ao seu redor. Tá certo, obrigada. Prof. Beatriz, a gente até fala da questão, sempre quando a gente fala do bem, a gente fala do outro, né? Porque eu faço o bem em relação ao outro. E por que que, às vezes, é tão difícil aceitar o outro? Bem, eu penso que essa cultura de paz e todo esse movimento que está havendo no mundo em favor da paz, é no sentido da humanização. É de perceber que o outro é um valor. A outra pessoa é um grande valor. E é em relação ao outro que nós temos que dedicar o nosso olhar, a nossa compaixão, a nossa solidariedade. Mas também tem uma dificuldade aqui. Nós somos, por natureza e por cultura, diferentes. Cada ser humano é absolutamente diferente. Nos seus valores, na sua história, na sua trajetória, no seu modo de vida, nas suas condutas, no seu gosto, nas suas escolhas. Esta dificuldade cria conflitos. Um dicionário feito por crianças e até comentavam por causa daquilo que o adulto não consegue mais ver e que a criança consegue ainda ver porque ela é pura. E o Juan Camilo Hurtado, de oito anos, disse que paz para ele é quando a pessoa se perdoa. E até tem a questão da justiça restaurativa. Como é que vocês lidam com o perdão, Paulo? Bom, a questão do perdão, da reconciliação, ela está bem, é intrínseca ao trabalho da cultura de paz e, por extensão, à justiça restaurativa. Nós, aqui em Caxias, ao adotarmos a metodologia dos ciclos, dos ciclos de construção de paz, a gente não aborda especificamente a questão do perdão. Ou seja, cada ciclo não é desenhado para obter perdão. O ciclo é desenhado para obter compreensão e responsabilização, e, se for o caso, tomada de decisões. A partir dessa compreensão do outro, dessa visão que o outro tem de mim, que eu tenho do outro, da alteridade, a gente pode desenvolver a empatia e, a partir daí, a compreensão. Os jovens, junto com a comunidade, é assim que funciona a justiça restaurativa? Coloca, não nesse caso, porque o rapaz veio a falecer, mas, quando se coloca, é o agressor de frente com o que foi agredido? É essa a possibilidade. Há a possibilidade do encontro vítima-ofensor. Mas não é só assim que se trabalha a justiça restaurativa. A gente trabalha também com círculos familiares, onde a vítima ou o ofensor não estão presentes. No caso específico desses adolescentes, a gente está trabalhando todas as partes para que, se possível, no futuro, a gente coloque... Obviamente, o Carlos Miguel não estará presente, mas, até por isso, o padre Miguel, o padre Renato, foi convidado a fazer parte desse trabalho como representante dessa dor, já que ele adotou os cachorrinhos, e ele tem todo um trabalho em função disso, ele está muito envolvido com isso. Então, a partir daí, surgiu essa ideia. A gente, então, tem feito encontros mensais, já houve o segundo, no último domingo, com 37 pessoas presentes, muito interessante, que é uma ideia de promover a paz através do diálogo, através de discussões para o positivo, para a ideia de o que são atitudes que promovem a paz. Bem interessante, eu acho que a senhora gostaria de até comparecer. A gente vai lhe informar ao próximo encontro. Muito certo. Justamente até fazer o bem, Fátima, também tem a ver com acreditar no ser humano, né? Sim, sim. Acreditar que ele pode mudar, e a Justiça Restaurativa trabalha com isso também. Sim, muito. Nós partimos do pressuposto que todo ser humano, ele tem um eu que é verdadeiro, que é sábio, que é justo. Então, o que nós temos de fazer, o que nós temos procurado fazer, é criar um ambiente, uma possibilidade, para que esse ser humano bom, verdadeiro e justo, ele tenha a chance de emergir. E, a partir dali, buscar uma transformação, que ele se transforme, que ele resolva se transformar. Então, nós temos trabalhado com casos, assim, interessantíssimos, e quando a gente recebe o caso, para fazer um círculo, a gente diz, meu Deus, me ajuda. Porque a gente chega a duvidar, né? E depois, quando se senta em círculo, e não é um círculo só, né? Isso tem que ficar claro que as coisas não são assim, não é uma mágica que vai transformar tudo da noite para o dia. Então, nesses círculos que nós fazemos do judiciário, nós contamos também com a presença da rede de atendimento, da rede que está em contato com aquela família, com aquela pessoa. E se trabalha junto em busca de uma maneira de dar o apoio para que aquelas pessoas que estão precisando de uma transformação, de chegar à conclusão de que eu preciso de ajuda e que eles atinjam, então, isso, né? Que eles consigam. Então, o importante do círculo é, do círculo de construção de paz, não é só vítima e ofensor, né? Às vezes, essa denominação vítima e ofensor, se acaba chegando à conclusão de que a vítima também é ofensor e de que o ofensor também é vítima. Então, se parte do pressuposto que o que vai acontecer daqui para frente, não se culpabiliza ninguém. Nós estamos juntos, reunidos para pensar o futuro, pensar daqui para frente o que nós vamos fazer. Não interessa apontar o dedo para ninguém, né? Tanto que só se reúne para fazer um círculo de construção de paz quando a pessoa que cometeu um ato infracional ou que afetou a vida de alguém, ela admite que afetou. Ela tem consciência de que fez alguma coisa que não deveria ter feito. E só então, se abre a possibilidade de sentar e de buscar uma maneira de responsabilização, de reparação do dano, tanto quanto possível. E daqui para frente, o que nós vamos fazer? O que o grupo acha que pode ser feito, sugestões, ideias e comprometimentos. Então, a partir disso existe a possibilidade de transformação. Ok. A gente já está quase, já estamos se encaminhando para o fim do programa. Vamos fazer uma rodada final. O que que a gente, o que que tem que ser feito para que a gente continue promovendo essa corrente do bem que a Paula começou pelo Face, né? Quais as outras atitudes, Paula, que a gente tem que ir trilhando para chegar a uma transformação? Eu acho que é cada vez havendo mais engajamento, né? É uma, os projetos são abertos, vai da criatividade de todos, conforme as pessoas conhecem, instituições e escolas estão se engajando. A página é uma forma de poder mensurar. A fanpage, ela dá a condição de a gente ver até o perfil de quem curte o alcance que ela tem. E o alcance é mundial, né? Claro que o maior volume é no Brasil, mas a gente tem nos Estados Unidos, em Londres, até, na Austrália, mas até em países Irlanda, Crato, eu digo, nossa, tem brasileiro em todos os lugares mesmo. A gente está com algumas, alguns textos serão traduzidos para o inglês, para que pessoas de outra língua também possam acompanhar. E a ideia é fazer uma grande corrente mesmo, né? O tamanho do bem depende de, é que é simples, a gente está falando de atitude, né? Tem uma escola agora que vai fazer a campanha do agasalho, mas basicamente tem bastante coisa sendo ligada à atitude. Sim. Prof. Beatriz, criar uma corrente do bem. É, eu diria que para instaurar uma cultura de paz, e a cultura de paz tem que ser criada, instaurada, ela não é natural. Então, para criar essa cultura de paz, eu penso que no estágio que nós estamos, a nossa cidade, o nosso país, a humanidade, precisamos, em primeiro lugar, tomar consciência dessa realidade. Nós precisamos saber qual é a realidade que nós vivemos realmente. Em segundo lugar, nós precisamos, como propõe a Unesco, nós precisamos aprender. Então, é preciso ações educativas, muitas. A Unesco pensava que só a escola faria isso. Hoje, ela se dá conta que todas as outras organizações, a igreja, os indivíduos, a sociedade, a comunidade, todos podem promover ações educativas para que se aprenda a construir uma cultura de paz. Em terceiro lugar, sermos todos corajosos, como nós ouvimos aqui depoimentos, de iniciar ações concretas na escola, pequenas, grandes, na comunidade, individuais, coletivas. Assim, a gente conseguirá construir uma cultura de paz. Pelo menos, é a minha esperança. Tá certo. Gente, infelizmente, eu não vou conseguir escutar os demais convidados, porque a gente já está encerrando o programa. Eu agradeço a participação de todos que colaboraram para que a gente pudesse discutir e criar uma corrente aqui, uma corrente do bem. E eu acredito que a humildade também é uma maneira de fazer o bem. Eu desejo paz a todos vocês que estão aqui e você que está em casa. A gente se encontra numa próxima. Música Música Legenda por Sônia Ruberti